Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aline Vieira, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou reagir à música de Pimba, de quem? Do mestre Quimbarreiro. Quem mais poderia ser? A música é Chupa Tereza. Começa animada, né? Olha, vou até tomar um sorvete porque tá caô. Essa música me deu vontade até de tomar um sorvete. Pelo título. Deixa eu ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo a música porque eu acho que eu não entendi direito a piada. Vamos ouvir, vamos ouvir. Chupa Tereza Chupa Tereza É aqui em Pimbarreiro, você não é fácil. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, dá um like pra fortalecer aí o nosso canal. E marca lá no sininho. E até a próxima. Beijos, fui! Chupa Tereza Chupa Tereza Que este gelado gostoso É feito de framboesa Chupa Tereza Chupa Tereza Que este gelado gostoso É feito de framboesa É feito de framboa Também Pimbarreiro